Nesta manhã eu quero ler um versículo aqui pra você, mas quero falar pra você que Deus continua cuidando de você, Deus continua cuidando de você, o salmista no salmo 32, no versículo 8, ele diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselarei e cuidarei de você, o propósito de Deus pra nossa vida, o salmista já falava isso, que Deus vai nos ensinar e vai nos instruir no caminho, que ele vai cuidar de cada um de nós, então a proposta de Deus pra nossa vida é cuidar, é zelar pela nossa vida, e nós sabemos que essa relação é tão importante na vida do ser humano, ter alguém que cuida, alguém que ama, alguém que se preocupa, e Deus tem se apresentado pra ser esta pessoa que se relaciona com você, pra cuidar de você, tanto é que o salmista, ele fala uma coisa interessante pra nós, mas ele diz bem assim, o Senhor é o meu pastor, e quando o salmista fala isso, ele está falando que ele deseja um relacionamento com Deus, porque esse salmista, o rei Davi, ele cuidou de ovelhas, e ele viu o que ele precisava fazer por aquelas ovelhas, as ovelhas precisavam se alimentar num pasto verdejante, as ovelhas precisavam beber águas, em águas tranquilas, não poderia ser agitada, ela precisaria estar protegida dos perigos da vida, e quando eu leio aqui que o Senhor continua cuidando de nós, significa que nós somos ovelhas do pasto do Senhor, e ele deseja ser o seu pastor, ele deseja cuidar da sua vida, às vezes a pessoa está buscando algo, mas não consegue encontrar, está desejando uma paz que não consegue encontrar, mas como sendo o Senhor o nosso pastor, nós podemos ter certeza disso, que ele vai cuidar da nossa vida, vai nos ensinar o bom caminho, e quando nós falamos de ensinar o bom caminho, amados, é falar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é a vida, e quando nós encontramos esse caminho, quando nós percebemos que só em Jesus há a verdade, quando percebemos que é Jesus que pode nos ofertar, uma vida de cuidado e de amor, aí nós entendemos uma coisa importante, que Ele vai continuar cuidando da nossa vida, então o salmista estava certo, quando ele nos revela, que o cuidado vem de Deus, e Deus não faz excepção de pessoas, Deus quer apenas que você, retorne para Ele, você se comprometa com Ele, por isso que Ele te apresenta a Jesus, como sendo o caminho, então é o caminho, que você precisa andar, e para andarmos no caminho do Senhor, precisamos entender, que o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, então Ele tem uma vida para nos ofertar, Ele tem um cuidado para nos dar, e nesse tempo, o cuidado de Deus pela nossa vida, amado, é especial, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai ser o teu refúgio, Ele vai ser a tua fortaleza, mas para isso você precisa, tomar uma posição com o Senhor, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação, do vosso entendimento, então é tempo de nós pensarmos isso, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor, eu preciso me posicionar para com o Senhor, e saber que o braço dEle está estendido para me abençoar, só uma coisa que nos separa de Deus, só uma coisa que nos afasta de Deus, que é o pecado, o homem distante de Deus, então nós precisamos nos voltarmos para Deus, e como fazer isso? Aceitando o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós queremos tantas coisas, para a nossa casa, para a nossa cidade, e às vezes esperamos de político, esperamos de homem, mas enquanto a nossa sociedade estiver afastada, do princípio de Deus, nós vamos viver essas mazelas, que temos visto dia após dia, uma família que tem sido abandonada, uma família que tem sido esquecida, porque as pessoas têm abandonado os princípios de Deus, nós precisamos então o que? Voltar para esses princípios de Deus, que não muda, passa a geração, passa a geração, mas não muda o princípio de Deus, nós precisamos estar em Cristo Jesus, e isso não vai ser, irmão, cessado em tempo nenhum, nem em tempo de perseguição, a palavra do Senhor, fica presa, então nós estamos aqui com essa liberdade, uma liberdade para você se decidir por Cristo, uma liberdade para você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele vai fazer por sua vida, com certeza, muitas pessoas têm se decepcionado, mas eu quero falar para você, Deus não nos decepciona, Deus continua fiel, Deus continua o mesmo, e o Espírito Santo continua nos revelando, o Espírito Santo continua nos mostrando, o propósito de Deus, então nesta manhã, é tempo de você abrir o seu coração, nesta manhã, é tempo de você, tomar uma posição com Deus, nunca é tarde, nunca é tarde, para nós, tomarmos uma posição de entregarmos a nossa vida, a Cristo Jesus, nunca é tarde, para você, levantar a sua cabeça, voltar a sua origem, e falar bem assim, eu preciso, eu preciso, eu não sou autossuficiente, eu preciso de Deus, todos nós, precisamos, desse Deus amoroso, bondoso, misericordioso, mas também que é um Deus justo, um Deus justo, um Deus, que está pronto, através de Cristo, a nos justificar, mas também está pronto, a nos sentenciar, naquele dia, que estaremos com Ele em glória, então amados, eu quero falar para você, se você desejar uma oração, você pode vir aqui, nós estaremos orando, por tua vida, e eu quero orar agora, por você, mesmo no lugar que você estiver, se você desejar, tomar uma atitude por Cristo, coloca a mão no teu coração, onde você está, se você desejar retornar para Cristo, é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo, de tomar essa posição, Deus nunca vai te decepcionar, nunca vai te decepcionar, Deus sempre está, com a mão dEle estendida, com o braço aberto, para te acolher, talvez você ouviu coisas, que Deus nunca falou, isso te tirou da presença dEle, é tempo de você também voltar, é tempo de você, reconhecer a verdade da palavra, e entender o amor de Deus, por sua vida, eu quero orar por você, nesse tempo, Pai, muito obrigado Senhor, por essa oportunidade, de estarmos aqui, anunciando a tua palavra, que a tua palavra possa, Senhor Deus está tocando, nesses corações, Senhor que pessoas, possam estar decidindo Senhor, e voltar para a tua presença, nós não estamos aqui, ó Pai, para falar de uma religião, mas estamos aqui, para falar do único caminho, que é Jesus Cristo, e para todos, esses se tornarem filhos de Deus, precisam crer em Jesus, que esse seja o tempo, de decisão dessas vidas, essas vidas que estão, sem o refúgio, essas vidas que estão, sem o amparo, que elas alcancem agora, o amparo do Senhor, que elas consigam, Senhor Deus, entender o refúgio, que Cristo Jesus, tem nos ofertado, que elas possam desejar, Senhor, ter a paz, na sua casa, no seu lar, na sua vida, nos seus negócios, e uma paz, que não dura apenas, alguns minutos, mas uma paz, que dura, para a eternidade, e seja tempo disso, Senhor, nós oramos, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém, é tempo de você, irmãos, entrar pelo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória,